Galerinha do YouTube, eu tô aqui pra dar um recado rápido de pra quem quiser jogar comigo o Among Us pra computador, né, ou pra celular, pra quem quiser jogar comigo que não conseguem, não conseguem jogar comigo, eu coloco o link na descrição do vídeo de alguns vídeos esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, esse vídeo curto, rápido, é pra avisar que o link do Discord vai tá aqui na descrição do vídeo é só você ver que vai tá lá, pra quem quiser participar e jogar o jogo comigo eu tô até o Draft3d5 preparando já tudo pra um vídeo de hoje de Draft3d5, eu espero que vocês vão gostar bastante vai ter minha facecam aqui também mas é um esse aviso mesmo, que vocês podem jogar comigo no sábio do domingo do Discord que vai tá na descrição do vídeo, não percam obrigado por assistir esse recado e tchau, até o próximo vídeo